Você percebe diferença entre essas duas partes feitas em crochê com ponto baixo? Não? Mas se prepara que tem diferença sim, eu vou te mostrar qual é. Aqui, a gente faz o ponto baixo normal. A gente engata a agulha, puxa a laçada por trás da linha e finaliza o ponto baixo. E aqui, a gente vai fazer o ponto baixo chamado ponto baixo e square. Você engata a agulha na laçada e pega a linha pela frente e fecha o ponto baixo. Engata a linha, pega a linha pela frente e fecha o ponto baixo. Olha a agulha como vai pela frente e fecha o ponto baixo. Dica de crochê, by Joana Calil.